Olá, tudo bem? Tudo jóia? Carlos Pinheiro, poeta, escritor e ambientalista de Mojiguassu. Como vai você? Nós estamos aí diante de uma eminência de altas temperaturas e isso significa que o sol vai esquentar a nossa cara, né? Não é o deserto do Saara, como diz a música. E isso me traz lembranças de um depoimento que eu escutei de uma pessoa quando eu estava junto com o pessoal da Mandir Produções na construção do nosso documentário sobre o rio Mojiguassu. E ela comentava que no passado, antes das grandes empresas chegarem a Mojiguassu, a população costumava se refrescar de uma forma bastante interessante, construindo piscinas naturais nas margens do rio Mojiguassu. Eram feitas de tábua e aí o pessoal passava momentos dentro dessa piscina se refrescando e o calor podia ser o calor do Saara igual a esse que a gente está vivendo agora. Você já ouviu falar disso? Eu vou fazer outros vídeos sobre isso.